A BELA E A BELA Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo, em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. BOL TESOURO BOL TESOURO BOL TESOURO BOL TESOURO BOL TESOURO BOL TESOURO Versão Brasileira, Herbert Richards. Madeira, aqui embaixo? Puxa, que barato. Que coisa incrível. Calum. Calum, o pai quer falar com você. Ele disse... Puxa, o Vincent. É. É uma peça de xadrez. O cavalo de rainha. É para um jogo que eu vou dar de presente ao pai na festa do meio do inverno. Você gosta? É igualzinho a ele. É lindo, Calum, é mesmo? E você está fazendo um jogo completo? Sim, eu já fiz o Winslow. O Pascal, os ex-biscos. E o Mose, vai ser uma torre. Adivinha quem vai ser o rei branco, hein? Quem? Pai, apoiado em sua bengala. Livros debaixo do braço. Ele vai fazer estardalhaço, se zangar, mas no fundo ele vai gostar. Ah, mas olha, é uma surpresa, hein? Portanto, vê se você não vai contar para ninguém, hein? Ah, meus naves estão selados. Sim. Se eu puder ser um peão. Feito. Chantagista. Agora vamos ver o que o pai quer. Olha só para isso. Oh, muito obrigado, Gabriel. Ah, só são umas coisas velhas lá de casa, gente. Você deve aprender a tirar o preço das suas coisas velhas. O meu pai comprou o chê aqui quando foi aprender a esquiar. Guardou bem guardadinho depois do primeiro tombo que ele levou. O que vocês acham? Ah, é a sua cara, pai. A sua cara. O seu efeito? É, é exatamente o que eu preciso para quando for esquiar. Ah, tem mais uma coisa. Eu trouxe um presente para o Moose. Onde é que ele está? Ele deveria estar aqui, mas Moose não é exatamente o que podemos chamar de confiável em relação a... Como o Wilson estava dizendo, Moose ainda não compreendeu bem o conceito de horário. Horário? É fácil. Cedo vem antes. E depois? Vem depois. Ah, entendo. Agora me diga, Moose, o que você estava fazendo? Trabalhando? Em alguma coisa útil, espero. Carter entrou-se um presente para você, Moose. Perda, minha, Anderson? Para mim? Uhum. Olha só. São novas. Elas são caras, não? Diga logo obrigado e vamos acabar logo com isso. Vamos? Muito obrigado. Isso. Ainda bem que você gostou. Bom, gente, eu acho que é só na hora de eu ir embora. Eu acompanho você até a saída. Eu não demoro, pai. Temos recebido relatórios de erosão nos níveis superiores sob o sol. E acredito que finalmente descobrimos o motivo. Parece que existe uma rachadura num dos escoltos pluviais da cidade. O Wilmson pensa que podemos, então, desviar o fluxo. Moose, quero prestar atenção, por favor. É importante que façamos isso o mais cedo possível. Antes que desconfiem, venham aqui embaixo para resolver o problema. Devemos ir lá, fazer um levantamento da área, tirar algumas medidas. Aonde você pensa que vai? Sair. Moose, isso é importante. Quando é que você volta? Mais tarde. Ketri, seus presentes nos trouxeram muita alegria. Quiseram poder fazer mais. Existem tantas coisas que eu gostaria de dar a você. Mas você já se dá. Generosidade, amizade por todos nós. Não existe nada além disso. Você sabe o que eu quero dizer. Como que os nossos amigos nos trazem e com as sobras do mundo lá de cima? Temos tudo o que é necessário. Vincent! Catherine! Ainda bem que eu encontrei vocês. Foi que aconteceu, Moose. É pra você. Um presente meu, pelo que já fez por nós. Obrigada, Moose. Aqui não. Não, abro em casa. Está bem. Eu tenho que voltar para ajudar o pai. Ele fica perdido sem o Moose. Acha que ele... Roubou? Uhum. Moose não pega coisa alguma há algum tempo. Mas não importa onde ele encontrou. Tenho certeza de que ele deu com o coração. Oi, Jane. Sou eu. Eu vou chegar um pouquinho atrasada. Ah, é só o tempo de tomar um banho e trocar de roupa. Encontro você na livraria, tá bom? Ah, aguardam pra mim. Tchau. Um, a perseguição. Ah, aguarda... Um, eu vou chegar no ar e tal. Um, eu vou chegar em uma resposta. E aí? Um, eu vou chegar no ar e tal. Ah, obrigada. Um, eu vou chegar no ar e tal. E aí? Um, eu vou chegar no ar e tal. Um, eu vou chegar no ar. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Nos mostre Tá bom Tudo bem, eu mostro mas... Terão que guardar segredo Não ouviu? O Wizzle, vem! Vamos lá. Aqui. Uma espada. Isto é... Um cotelo. Isto é um depósito. Sabem onde nós estamos? Estamos num navio naufragado. Um navio? Como um navio viria até aqui embaixo? Como o pai diz, a velha Nova York poderia ter havido água aqui há muito tempo. Vamos com calma, hein? Vamos com calma, calma, calma. E vamos abrir isso. Cuidado, hein? Está emperrado, mas eu posso abrir. Como vai conseguir? Cheguem para trás. Vamos lá. Moço! Puxa, como está escuro aqui? Um dia você acaba se matando. Não pode ir fazendo... Meu Deus! Meu Deus! Eu encontrei! Eu não disse a vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que temos por aqui. Vamos lá. Olha para isso. Olha só para isso. Oh, eu estou vendo. Meu Deus! Mas eu não acredito no que eu estou vendo. Tem mais aqui embaixo. Vamos trazer aqui para cima. Vamos. É melhor trazermos tudo aqui para cima. Isso, isso. Eu vou buscar a minha arca. Cabe muito mais. É isso mesmo. E contamos coisa boa. Foi? Melhor do que boa, Moço. Muito melhor. Nada mal. Nada mal para um dia assim de trabalho. Moço! Não conte para ninguém, ouviu? Moço! Este é o nosso segredo! Moço! Ele me ouviu? Ele não vai contar a ninguém, ou não será para aquele maldito coati. É, tem razão. Ele não compreende o que encontramos, não é? Para ele, é apenas mais um metal brilhante. É. Talvez por isso ele seja mais feliz. Alain Visu, noite de autógrafos. Alain Visu, noite de autógrafos. Então, Cat, o que está achando? É, parece que vai ser um sucesso. É mesmo? Eu estava tão nervosa. Alain Visu é um tipo fascinante. Você vai vender muitos livros. E mesmo que ele fosse um fracasso... Amiga para essas coisas, não é? Quer ser apresentada a ele? Eu quero. Então, espera um instante. Com licença. Trabalha com a firma editora? Não. É colecionadora? Não, só apreciadora. Jonathan Topp. Eu sou aquele sem qual este livro não teria sido escrito. Cat, como vai? Prazer. Algum problema? Eu só estava admirando o seu colar. É lindo. Obrigada. Alain, eu quero lhe apresentar uma grande amiga. Catherine Chappell. Com licença, com licença. Jonathan. Já viu isso? O novo livro de Gessner sobre o Egito. Não, eu também não quero ver esse livro. Bom, mais tarde, está bem? É. Olha pra isso. Meu Deus. Moço. Puxa. É aqui que está o tesouro. Vocês fiquem longe daqui, hein? Vocês nem deveriam estar aqui. É perigoso. As paredes estão todas podras. E o chão está ruído também. E você realmente sabe como manter um segredo, hein, cara? Eu só falei com a Jamie. Eu precisava de ajuda com a arca. As crianças viram. E nos seguiram. Não se preocupe. Ele não vai contar a ninguém, a não ser algum dia, né? Não tem importância, Cullen. O ouro pertence a todos nós. Vamos carregar o tesouro. Eu quero que as crianças fiquem pra trás. É mais seguro. Catherine Chandra. Ah, sim. Eu atendo o Jonathan Dorff. Ah, oi. É, claro que eu lembro. Posso? Onde? Eu sei que a decoração não é lá essas coisas. Mas estes são os melhores cheeseburgers a leste de St. Louis. A fome é o melhor tempero. Você trabalhou com o Visa há muito tempo? Oficialmente, eu nunca trabalhei com ele. Mas a verdade é que um homem como o Visa precisa de um homem como eu. E que tipo de homem é você? Um homem com uma razão oculta quando convido uma mulher bonita pra almoçar. Isso é um elogio ou eu devo me preocupar? Eu acho que são as duas coisas. Eu estou interessado no colar que eu usava ontem à noite. Ah. Não sabia que tinha gostado tanto. O colar. Gostaria de vendê-lo pra mim? Não. Foi um presente. Existem presentes e presentes. Aquele colar é muito valioso. E muito antigo. Eu nem sabia disso. Talvez existe outra coisa que você não saiba. Seja lá quem me deu aquele colar, muito provavelmente o obteve, digamos, por meios... pouco ortodoxos. Acho que está enganado. Se há um assunto em que sou perito, é em leis relativas à propriedade de antiguidade. Se não quer me vender o colar, poderia ao menos dizer onde conseguir. Foi presente de um admirador secreto. Bom, Jonathan, agora eu tenho que ir embora. Se você mudar de ideia e decidir vender... Descrição é meu outro nome. Eu vou lembrar disso. Vincent, como está andando o trabalho? Não está. Eu acabei de chegar lá e não tem ninguém. Ninguém? Ninguém? Nem mesmo Wilson? Talvez tenha parado para descansar? Então as ferramentas também foram descansar? Não? Mas eles sabiam da urgência. Morse também desapareceu e nenhuma das crianças anda por aí. Não podem ter desaparecido. É Catherine. Vincent, se encontrar alguém pelo caminho, eu poderia lembrar que existe um trabalho a ser feito. O presente que Morse me deu. O que é? Era um colar. A princípio, eu pensei que fosse uma bijuteria antiga. Aí eu levei o joalheiro. É de ouro maciço. Ele nem quis avaliar. Disse que é uma antiguidade do século XVII. Morse, às vezes, apanha coisas do mundo lá de cima, mas... são as coisas que ele precisa. Ferramenta, peça para máquina, mas... Um colar de ouro? Imagine como isto é velho e tão bonito. Conan disse que é moldura de ouro maciço. Vou pendurá-la no meu quarto. Conheço uma mulher que iria adorar isso. Uma das que nos ajuda... Mas eu quero para mim. Vamos! Força! Vai! Vamos lá! Vamos lá! Como isto é pesado! Ouro é assim mesmo, sabia? Puxa! Olha só este anel! É impressionante! Olha estas moedas de ouro! Acho que são chamadas de dobrões! É isso mesmo! Puxa vida! Carga isso! É isso! O que é isso? O que está fazendo aí? Me dá isso aqui! Estou só olhando! Tá bom, mas tira a mão daí! Vai devolvendo! Cullen! Isto pertence a todos nós! A toda a comunidade! Claro! Nós temos todo o trabalho! E agora quer ir nos dizer a quem pertence! Deixe disso, Cullen! Aqui é tudo dividido! Ótimo! Você divide o seu texto! Não é assim que as coisas funcionam! Não me venha com ser longe! Cullen! Cullen! Você está aqui há bastante tempo para saber disso! Eu não vou separar! Eu não vou separar! Eu não vou separar! Eu não vou separar! Não vai 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 separar! É aqui que todos vocês estão! De onde foi que veio isso tudo? É meu! Eu encontrei lá embaixo! Nós encontramos! Mose, Wisdom e eu! Cullen! Deixa disso, Cullen! Eu também ajudei! Você não fez nada! Fomos nós! Não importa quem tenha feito isso ou feito aquilo! Chega! O que interessa é que nós estamos... Isso não tem nada a ver conosco! Nós vamos fazer uma reunião do conselho! E debater o assunto... Com calma! Sem gritos! Como amigos! Do Like,ми! Sobe onde está, Eddie? De licença! A tia dela será operada! O que está no ouvido dela? Eu precisava do arroz! E o que acha que sou incompetente? Fui eu que ensinou tudo a ela. O que precisa? Eu preciso de uma pesquisa do passado de um homem chamado Jonathan Thompson. Sabe onde ele mora? Ele parece que está sempre mudando. Eu tinha que perguntar. Eu vou ver o que diz como. Obrigada. Você é uma gracinha. Impressionante. Estas coisas têm séculos. Holandesas, espanholas... E penso se... Acredito que isso seja maia. E dizem que ainda há mais. Uma arca cheia. Não ia acreditar ouro, prata, joias. Tivemos que deixar a maioria no quarto do morro se ela era muito pesada. Parece impossível. Um navio enterrado na cidade. A linha da costa da ilha mudou muito através dos séculos. É possível. Um navio afundava esquecido sobre o rio e coberto por terra por todo esse tempo. Não é? Agora nós, como uma comunidade, devemos decidir o que vamos fazer com esse tesouro extraordinário. Nossa decisão vai ser um grande teste para o nosso bom senso e nossa lealdade para controle. Pense nas coisas boas que podemos realizar para todos nós, para toda a comunidade. Poderemos comprar comida, remédios, brinquedos novos para as crianças. Máquinas, peças, ferramentas. Nossos amigos merecem parte dessa riqueza. Alguns têm tão pouco, mas estão sempre prontos quando precisamos deles. Um momento, por favor. Existe um perigo que vocês estão ignorando. Uma pessoa fazendo compras com ouro antigo certamente vai chamar a atenção. O mundo lá de cima vai querer saber de onde ele conseguiu essas coisas todas. A utilização dessas peças seria uma ameaça à nossa segurança. Mas isto não é apenas o... Isto é... História. Arte. O significado arqueológico dessa descoberta poderia ser desconcertante. E por isso, estas peças devem ser catalogadas, estudadas. Fale sobre arqueologia da próxima vez que ficarmos sempre disserida. Ou se não tiver eles! Wislow e Moss podem... Podem fazer o que quiserem com a parte deles. Mas um terço disto aqui é meu. Está dizendo que a comunidade não tem participação nisso. O que é meu é meu. É o que eu estou querendo dizer. Todos ajudaram. Todos vieram. Só espiar um pouquinho. É isso. Mas eu fiz mais do que olhar. Não me interessa quem fez o que. Você está falando do meu ouro. Cullen. Você sempre foi tão generoso. Porque eu fazia esculturas em madeira e dava as pessoas. Ora, isto não é desculpa para roubar o que é meu. Não, não olhe assim para mim, não. O que eu estou dizendo... É que o que é justo, é justo. Isto foi um sonho que se realizou. O sonho pode se transformar em pesadelo. Eu sei a diferença entre sonho e pesadelo. Quando eu vendia de porta em porta, eu via aquelas casas. Casas lindas, com piscinas e cercadas de árvores e... dentro de todos aqueles lindos pobres, e em toda a minha vida... eu tive um único móvel bonito. Eu sempre dizia para minha mulher... Betty? Algum dia, nossa vez chegará. Nós também teremos coisas bonitas. Eu terei tempo para fazer as minhas esculturas. Talvez... até esculpir em mármore. No dia que ela morreu, olhei em volta. E o que é que eu possuía? Um carro com dez anos... e uma transmissão ruim. Não podia nem pagar a conta do hospital. Isto foi lá em cima. Você nunca desejou nada desde que está conosco. Nós sabemos muito bem o que você passou. Vincent, você não sabe nada. Tudo o que eu estou dizendo é que eu quero o que eu achei. Foi a moça que achou. É, fui eu que achei. Wisdom e Cullen disseram para acabar. Não teríamos nada disso se não fosse eu. Eu quero a minha parte! 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 Vejam... O que está acontecendo? Então... Se não temos condições de lidar com este fato de maneira... ...racional... ...humana... Ora, eu penso que a melhor alternativa, a única alternativa... ...é enterrar o tesouro novamente... ... num lugar em que ele seja salvo de todos nós. Quem disse isso? Você? Quem o elegeu, rei? O tesouro pertence a toda a comunidade. Ele pode ser dividido de todas as maneiras diferentes. Por favor! Votem! Por favor! Votem! Eu digo que devemos votar e acabou! Aqueles que nos ajudam merecem parte dessa sequência! Quero deixar de falar daqueles que nos ajudam! Puxa! São ladrões! Isso! Isso é o que vocês são! Uma campada de ladrões! Ladrões! São seus amigos, Caleno. Ouça, pai. O que eu vou fazer se eu não ouvir? Me matar? Está tão ruim assim? Bem que eu pressenti. Fala. O Thorpe ainda não achou um jeito de contrabandear as pirâmides para fora do Egito, mas acho que está tentando. Experimente suborno, roubo de antiguidades, até contrabanda. Ele é procurado na Índia, Egito e metade da América do Sul. Tchau. 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 Não perca a cabeça. O egoísmo... a insensibilidade... são chocantes... e muito tristes. Eles vão cair em si. São todos... boas pessoas. Mas... Vicente, você não conversou com alguém? Ele foi embora. Você foi? Para onde? Ninguém sabe. Ele não está no quarto dele. Ninguém mais o viu depois que saiu daqui. Jimmy disse... que ele pegou algum ouro... do que trouxeram. E os outros? O que estão fazendo? Alguns voltaram para o navio... para ver se encontravam mais alguma coisa. Eles não compreendem o que estão fazendo conosco. Tudo o que temos trabalhado... tudo o que tentamos construir aqui embaixo. Tudo o que eles veem... é a perspectiva da riqueza. O navio afunda... e agora... centenas de anos depois... ameaça tudo o que nós somos. as pessoas... Quanto? Século XVII. Holandês. É fascinante. Se incomoda se eu perguntar onde conseguiu isso. Vai querer ou não vai? Pago dois mil. Eu pareço tão burro assim. Eu acho que não pode culpar um homem por tentar ter lucro, pode? Que tal lhe parece dez mil? Eu faço um cheque agora mesmo. Eu quero em espécie. Em espécie? Como não? Olha, eu tenho mais peças assim. Muito mais. Está interessado? Não tenho condição de trabalhar muita quantidade. Mas eu tenho um conhecido que é especialista nesse tipo de transação. Posso promover um encontro? Está bem. O dinheiro. Naturalmente. Com licença. Eu combinei um encontro aqui hoje, à noite, às oito e meia. Claro. Se estiver de acordo. Está ótimo. Está muito bom. Eu tenho um encontro aqui. Como é o pai? Arrasado. Está vendo o sonho dele desmoronar. E você, como está? Nosso mundo nunca passou por essas comoções e discordâncias. Está se esfacelando. Existe uma outra ameaça. Talvez muito mais perigosa. Um homem estava interessado no colar que Morse me deu. O nome dele é Thorpe. Eu fiz uma pesquisa a respeito dele. Sei que ele contrabandeia antiguidades. Ele é muito persistente. Vamos conversar com Morse. Cullen. Está todo mundo te procurando. Vai passear. Cullen. Estão à minha procura? Aposto que estão. Pois eu vim buscar o que é meu. Não é seu. O pai disse. Não me interessa o que ele disse. Você pode fazer o que quiser com o seu texto. Eu vou levar o meu. Roubando. Roubando não, moça. Levando. Está lembrado? Cullen. Não vale a pena. Eu vou mostrar a você o que vale. 10 mil dólares por meia dúzia de peças. Isso é o que vale, carinha. É isso? É só papel. Não é tão bonito quanto o que você levou. Pare com isso, Cullen. São minhas coisas. Deixe isso aí. Sai daqui. Sai da minha frente, moça. São minhas. Você não pode levar. Eu não vou deixar. Estou avisando, garoto. Estou avisando você. É brincadeira, não é? Você não vai me machucar. Não você. Se for preciso. Cullen, isso é o que você levou. Cullen, isso é o que você levou. Cullen. 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 Cadê? Cullen. Monce. Monce. Temos que levar ele para o Pai. Vicente. Folpe as forças. Cullen. Cullen, levou o material para cima. Cullen. Não vou por papel, Vícero, só por papel. Para onde ele fosse? Para onde ele foi? Vícero, Vícero. Tem alguém aí? Quer dizer, a cura? São essas as peças? São... Onde está o Demonto? Ocupado. Não precisamos... Espera aí. Ele disse que estaria aqui. Eu não conheço você. Tenha calma, Sr. Culler. Sou eu quem tenho o dinheiro. É tudo o que eu preciso saber. Interessante. Tudo o que eu quero são 50 mil dólares. Elas valem muito mais do que isso. Isso é tudo? É. Ah, é? Não existe mais? Não. Não. Por favor, nós não precisamos agir assim. Você me dá o dinheiro e nunca mais vai ouvir falar de mim. Por favor. Eu nunca paguei por nada. Pegue. Vai me levar o resto das coisas. Se Culler aparecer por aqui novamente... Eu o mato. E você acha que isso vai adiantar? Eu vou me sentir bem melhor. Eu não compreendo. Eles eram amigos. Jamie. Ele estava doente. Não podia... Nos ver. Nem nos ouvir. Não havia ninguém lá. Nada. Só ele. É uma doença que vem do mundo. E se chama complexa. Vai se recuperar? Ele perdeu muito sangue. Mas como ele é jovem e forte... Eu acho que ele vai se recuperar. Pascal voltou à sala dos canos. O que está dizendo? Que cano voltou? Foi visto... como um intruso. Um homem armado. Nos túneis. Indo para o abismo. Onde é que nós estamos? O inferno. Que é... O lugar para nós dois. Não! 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 Não, 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 não. Temos certeza de que estamos a ponto de fazer. É o que todos achamos agora. É o único meio. Já nos causou muito desgosto. Não precisamos dele, não deveria ter a capacidade. Temos que nos livrar dele. Quase perdemos tudo. Está na hora. Não podemos fazer isso. Jogando esse tesouro fora, estamos admitindo a derrota. Então ele nos derrotou. É o único modo. Eu acho que é o melhor para todos nós. Pode até não existir um lugar para ele no nosso mundo. Mas existem outros do mundo lá de cima. Que estão sem comida e sem casa. E apesar de vivermos separados deles, Não podemos negar que somos parte um do outro e desta cidade. Não podemos virar as costas. Quando há possibilidade de ajudar, Não podemos virar as costas. Não podemos virar as costas. Casa de auxílios desamparados de Santa Regina. O que irão pensar? O que foi um milagre? O que foi um milagre? Legenda Adriana Zanotto